Perguntei aos céus Sou como um grão de areia Na imensidão do mar Sou como a noite negra Como vou te encontrar Perguntei aos céus O que foi que eu fiz Pra você me deixar sem explicação O que vou fazer O que será de mim Sem seu amor será meu fim Sou como um grão de areia Na imensidão do mar Sou como a noite negra Como vou te encontrar Eita, paixão retorna É paixão demais Sou como um grão de areia Na imensidão do mar Sou como a noite negra Como vou te encontrar Sou como um grão de areia Na imensidão do mar Sou como a noite negra Como vou te encontrar Perguntei aos céus O que foi que eu fiz Pra você me deixar sem explicação O que vou fazer O que será de mim Sem o seu amor será meu fim Perguntei aos céus Perguntei aos céus O que foi que eu fiz Pra você me deixar sem explicação O que vou fazer O que será de mim Sem seu amor será meu fim Perguntei aos céus Perguntei aos céus O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz